Não se desespere, Jesus não vai te desamparar. Em meio às tempestades da vida, você nunca estará só. Quando o vento bater com mais força, quando as ondas começarem a aumentar e as águas entrarem no seu barco, Jesus já estará lá para te socorrer. Os discípulos de Jesus entraram em desespero e chegaram a pensar que Jesus não estava se importando com aquela situação. Assim é na nossa vida. Tem momentos que pensamos que estamos só e que ninguém e nem Deus está se importando conosco. Os discípulos de Jesus pensaram da mesma maneira e chegaram a dizer, Não se te dá que pereçamos? Jesus estava dormindo, mas é aí que a gente se engana. Jesus nunca perde o controle. Ele nunca perde a direção. Jesus permite que você vá até o seu limite. E quando estiver acabando as suas forças, o mestre vem com autoridade e repreende o vento e aquieta o mar. E grande será a bonança em sua vida. Então, não se deixe levar pelo desespero. Confie no Senhor e Ele irá acalmar esta tempestade. Se você puder, abençoe o nosso ministério através deste canal. Curtindo este vídeo, deixando seu comentário e se inscrevendo em nosso canal. Deus vos abençoe em tudo, em nome do Senhor Jesus.